Bom dia! Essa chuva aí, né? Bom pra ficar em casa. Bom pessoal, eu vou... Fui incumbido aqui de fazer uma palestra falando então sobre um tema bastante atual e às vezes bastante controverso que é o tema de e-commerce. Eu sou gerente de marketing na DNA Automação e a experiência que eu vou passar aqui é um pouco do que a gente vem fazendo e um pouco do que a gente tem visto dos nossos clientes fazendo pra vocês poderem entender um pouco do que é o e-commerce e quais são os impactos hoje do e-commerce no negócio de automação no negócio de tecnologia e a gente poder trocar uma ideia sobre esse assunto que é um assunto que a cada momento ele traz novas novas facetas, né? O e-commerce hoje tem evoluído muito uma hora é site de e-commerce, outra hora é venda coletiva tem um monte de formatos hoje de venda pela internet e a gente então vai falar um pouco de como é que a gente pode utilizar esse canal pra gente também se beneficiar desse formato pra gente aumentar também as vendas dos revendedores e do distribuidor no nosso caso aqui a experiência é de distribuidor antes de qualquer coisa eu queria só saber quem aqui tem um site da empresa somente tem um site no ar bastante gente com site e agora quem dessas empresas tem e-commerce ou faz e-commerce? vende pela internet hoje ninguém vende pela internet hoje? nenhum? ninguém? ninguém? bom, então é importante a gente conversar então pra gente poder tentar colocar um pouco dessa experiência eu acho que vai ser bastante útil assim pra vocês pra gente poder evoluir um pouco nesse assunto bom gente, aqui o objetivo é falar um pouco do e-commerce e como é que entra facilmente no e-commerce de uma forma barata e rápida então uma coisa que a gente sempre busca é tentar entender o que é e-commerce e-commerce, se a gente fala todo mundo fala em e-commerce e e-commerce na verdade é basicamente vender pela web e vender pela web às vezes não é nem site às vezes é uma venda até por e-mail que hoje tem acontecido bastante vender por e-mail orkut, rede social qualquer forma de venda às vezes até nem é de produto é de ideia, de conceito, de serviço tudo que a gente troca com o objetivo de comércio é um e-commerce e-commerce às vezes não é nem produto em si então ele pode ser um e-commerce de empresa pra empresa de empresa pra consumidor então existem várias ferramentas hoje que utilizam o e-commerce como uma forma de venda às vezes a campanha uma campanha começa por e-mail leva pra um site que leva pra um twitter que leva pra um orkut e isso tudo no fim das contas é um e-commerce é uma venda é um formato de venda então uma coisa que eu gostaria muito de frisar aqui é o perfil do consumidor online hoje esse consumidor que aparece nessa pesquisa ele é um consumidor doméstico um consumidor sorro como se chama um consumidor pessoa física pessoa comum como a gente porém esse dado ele é importante porque de qualquer forma mesmo que esses dados sejam de uma pessoa física o que acontece muito é que a pessoa física leva pra dentro da empresa a sua experiência pessoal e ela acaba fazendo dentro da empresa o que ela na vida pessoal dela faz então se se tu tem um comprador lá dentro da empresa do seu cliente que ele compra muito pela internet ele vai acabar trazendo isso pra empresa também isso gera uma facilidade na vida pessoal dele e vai gerar uma facilidade na vida profissional também então esses dados aqui eles são de pessoa física mas eles impactam diretamente nas empresas então hoje 92% dos usuários de internet pesquisam ou fazem comparações de preços na web quem hoje não faz isso na sua vida pessoal mesmo que seja pra ver que tu tá pagando mais barato em algum outro lugar mas tu vai lá pesquisar pra ter essa certeza tu vai pesquisar as vezes coisas pra ver se a opção que tu tá querendo realmente é a melhor do mercado quer comprar uma tv quer comprar um notebook tu vai pra internet procurar mesmo pra pesquisar as vezes tu nem vai comprar mas é uma consulta quase que obrigatória hoje alguém que vai comprar alguma coisa principalmente essa parte que é mais assim commodity eletrônico tecnologia filme livro isso não tem muito erro hoje de comprar pra internet são tudo meio padronizado e tu acaba podendo comprar sem muito medo 80% das pessoas confiam na internet como fonte de informação então ela é uma informação comercial e as vezes é uma informação também cultural vai querer saber uma informação sobre um show sobre um evento sobre alguma coisa que vai acontecer em algum local tu vai primeiro na internet procurar as vezes vai procurar um telefone hoje muita gente ainda usa a lista telefônica mas hoje a web também é uma lista telefônica tu procura o site da empresa já encontra o telefone muito mais fácil do que procurar numa folha amarela 76% procura informações em fóruns ou blogs isso é uma coisa muito importante hoje as pessoas quando vão fazer uma compra além de buscar na internet elas vão buscar qual é a avaliação das pessoas que compraram aquele produto na internet isso transforma aquela opinião da pessoa ela gosta de um produto mas ela as vezes tem medo de comprar pela internet e uma avaliação de um produto num fórum num blog uma opinião de cliente é importante para ela poder definir o seu negócio a sua compra hoje o medo da internet está muito menor do que já foi pessoas como nós da nossa faixa já são mais já perderam um pouco o medo de compra pela internet a gente tinha muita resistência de fazer compra pela internet nossos pais nossos avós certamente não fariam isso e eu acho que os nossos filhos não terão nenhum problema de compra pela web porque eles já nasceram dentro desse formato a gente está ultrapassando a barreira nossos filhos já entraram dentro desse formato e não tem outro jeito deles trabalharem em compra pela internet se não for rápido assim a compra pela internet dos nossos filhos vai ser muito mais fácil do que com a gente 50% deles já mudaram de opinião sobre uma eventual compra de produto então vejam como é importante hoje não somente vender pela internet é oferecer o produto correto dentro do preço correto com o prazo de entrega correto entregar o produto em condições ideais isso tudo faz a venda da internet realmente ser um sucesso não é somente ter produto e preço 28% decidiram uma compra em função de avaliação de fóruns ou seja o contrário 50% já desistiu de uma compra em função dos fóruns e 28% afirmou a compra porque teve uma boa avaliação de algum fórum ou de alguma opinião de alguma pessoa que já fez a compra daquele produto então a web hoje ela é um grande canal de comunicação hoje quem é de marketing não consegue pensar na internet como um grande que não seja um grande veículo de comunicação onde se compra se vende se tem sucesso tem fracasso isso depende muito de como é que tu trabalha 81% da população acredita que vale a pena pagar mais caro por um produto de qualidade isso é o consumidor da web falando não é o consumidor de loja então vejam que a internet não é só preço o preço ele puxa muitas vezes a pessoa para a internet mas se tu tiver duas empresas fazendo a oferta de um mesmo produto tu tem a empresa A e a empresa B e a empresa A tem uma marca muito mais consolidada do que a empresa B mesmo que ela seja um pouco mais cara às vezes tu vai pela opção A porque tu confia mais naquela marca tu sabe que aquela empresa vai entregar o produto vai cumprir o que está prometendo mesmo que seja um pouquinho mais caro a B pode ser mais barata mas às vezes o medo da compra influencia a decisão então 81% das pessoas compraram na internet pagando mais caro mas por que? até a próxima